Galera, tô passando aqui no começo do vídeo pra dizer pra vocês que o último episódio saiu lá no canal do Pog, então não perca, mano, ele falou no último episódio onde o nosso pai tava, então, mano, passa lá que é muito importante, beleza? Então, acompanha essa série porque tá muito fera, um beijão! Tá, e como que a gente vai pra Arcádia, então? Ah, vocês realmente querem ir mesmo. Não, a gente tá brincando. Ah, então tchau, vai, ó. Não, não, a gente realmente quer ir pra Arcádia, mas você sabe onde fica, sei lá, o portal ou algum lugar que a gente possa ir pra lá? Eu sei, né, eu tenho a chave, mas não vou simplesmente entregar pra vocês assim do nada. Ah, não? E por que você não pode fazer isso? Porque se vocês morrerem... Vocês estão preparados, pelo menos? Eu tô, olha, eu nasci preparado. Eu também nasci preparado, tanto que eu tava de cabelo já, e só... Ah, eu tava sem roupa, então eu não tava preparado não. Mas, bom, eu não nasci preparado, mas eu acho que agora eu tô preparado. Ah, mas se vocês morrerem, vocês vão morrer por causa de mim. Eu não sei. Bom... Olha, eu posso até pensar nisso, mas... Vocês vão ter que fazer um teste pra mim, pra mim ver se vocês realmente podem sobreviver. Tá, um teste, basicamente, pra quê? A gente vai fazer esse teste, e se a gente passar, a gente vai pra arcade, é isso mesmo? Sim, é isso aí, né? É a lógica. Tá, e... E como é esse teste? Ah, então... Eu tenho um lugarzinho onde eu deixo meus bichinhos, né, bem bonitinhos assim, né? E lá tem um bastão de esmeralda. Se vocês conseguirem pegar pra mim, sem matar os meus bichos... Sem matar. Então, por que a gente mataria eles, se eles são fofinhos e tudo mais? É, vocês verão eles lá, na hora. Tá. São bem bonitinhos. Mas sem matar. Se vocês matarem... E é a primeira fase do teste, não se esquece. São três. Tá, como é que a gente vai pegar... E se ele vier bater em nós? Exatamente. Mas pode desmaiar ele? Não pode. O teste é vocês aprenderem a se defender e não a matar. Tá. Entenderam? Então, são três fases, como você disse, né? Sim. E essa do bastão... É a primeira. É a primeira. Tá. Sim. E as outras duas? As outras duas? Uma vai ser que vocês vão ter que pegar o escudo. Mas tá, eu explico, né? Primeiro eu tenho que ver se vocês vão conseguir, né? Tá. Passar pela primeira. E a outra é a espada. O escudo, a espada e o bastão. Sim. Certo. Tá, então... E aonde que a gente vai fazer isso? Eu vou levar vocês lá, não se preocupem com isso. Tá. Beleza, então... A gente pode ir já, né? Calma, calma, calma. Vocês vão assim sem nada? Não, né? É, não sei. Eu vou dar algo pra vocês porque, né... Todo guerreiro precisa da sua armadura. Me acompanham. Sai da cadeira, guri. Bom, vamos, vamos então. Tá. Tá, vamos. Aqui embaixo. Siga-me. Eu tô com bastante medo pra falar a verdade. Bom. É por aqui? Sim, é por aqui. Bom, primeiro eu acho que eu vou dar um pouco de comida pra vocês, alimento, né? Pra caso vocês ficarem com fome, né? 16 pão pra ti, filha. E 15 pra ele. Aí. Tá. Eu tava com um pouco de fome mesmo. Tá bom. Pronto. Ah, e pode pegar suas pipocas. Eu não quero isso, não. Mas isso aqui não era do garoto ali? É, eu tinha te dado. É, pega aí que é isso aqui, né? Era o milho de galinha. Não sou muito fã de milho, não. Obrigado. Bom, vem. Sigam eu aqui. Sigam eu aqui, ó. Seus lembrem. Tá, ok. Nossa. Olha, eu consigo tirar muito forte o milho. Atirar? É, olha só. Não, não faz isso, não. Você vai me machucar, você é louco? Acerta a Bianca. É, acerta ela, acerta ela. Não, não, não. Não faz isso, não. Não faz isso, não. Toma, sua pipoca. Guarda bem direitinho. Vão, vão. O que você precisa dar pra gente? Eu vou dar umas armaduras aqui, né? Pra vocês não levarem tanto dano assim, né? Deixa eu procurar aqui, não. Como assim levarem dano? A gente vai se machucar? É, então, né? Não é tão simples assim, né? Então, pra, né, não correr o risco aqui. Ô, para de olhar o meu baú. Ah, tá. Bom. Bom, pra ti isso aqui. Essa calça pro garoto. Deixa eu ver, pra ti eu já te dei isso aqui. Toma isso aqui também. Certo. Ô, guri, vem aqui pegar a armadura e veste ela. Esse vidro seu é fraco? Quê? Esse vidro seu é fraco. Nossa, você quebrou meu coisinho. Você quebrou o vidro. Por que a Bianca tem a barriga e eu não? Porque eu já vou te dar. Relaxa aí. É, relaxa aí. Pronto. Olha só que vidro fraco. Ó, eu vou jogar a pipoca e vai quebrar, ó. Caraca. Para com isso. É sério? Mas realmente é bem fraco. Bom. Ó. Tá, a gente precisa ir logo. O nosso pode tá correndo perigo. Vai. É só isso mesmo? É. Ah, deixa eu ver. Não, na verdade não. Não tem espalhou não. Na verdade tem... Tu tem? Aonde tu devolve a espada? Ok. Então não peguei. Bom. Ah, vai, vai. Daí. Eu preciso ir logo. A espada, tá. Ei. Tu não bate. Ai. Caraca, cuidado. Sua mula. Eu dei uma armadura pra vocês. Garota. Ali tem sua bota ali em baixo. Tá, vai. Vão logo, Bianca. Ah, sim. A bota que tu esqueceu de botar. Ah, bota que esqueceu de botar. Ficou... É, ficou... Bota botar. Ah, que engraçado. Bom, vamos então? Bom, podem ir lá. Vamos. Oi, eu tô jogando milho pras galinhas. Pra lá. E por que você não vem com a gente? É... Isso é com vocês, né? Sabe como é que é? Não é eu que quero salvar o reino de vocês, né? Tá. Tá bom, então. Então... A gente... Faz basicamente o quê? Eu tenho aqui um mapa aqui pra vocês, ó. Segue esse mapa aqui, ó. Tá. Vocês vão achar lá. Beleza. Vocês... Eu já disse. É muito simples. Vocês pegam o bastão de esmeralda sem matar nenhum bicho. Eu vou saber. Eu sei de muitas coisas. Tá. E dêem pra mim aqui. Tá. E vocês vão conseguir concluir a primeira fase do teste. Tá bom? Certo, certo. Então... Vamos, vamos, Gabriel. A gente não tem tempo pra perder. Vamos, rápido. Tá, Gabriel. Acho que a gente já tá chegando. Eu também acho. Caraca, meu. Eu tô com sono, Bianca. Eu não quero ir. Não, você é louco. A gente tem que ir. Ó, tá ficando... Tá ficando tarde e tudo mais. Mas a gente tem que ir, tá? Vamos. Vamos. Ah... Ah, será que é aqui nessa grade? É, pelo mapa diz que sim. É aqui mesmo. Tá bom. Ah... Deixa eu ver aqui. Meu Deus. Meu Deus. Gabriel, eu acho que são eles. Eu acho que são eles, Gabriel. Por que você acha que é eles? Não sei. Eles estão bravos. Por algum motivo eles estão bravos. Não. Olha, você é Bianca, versão homem. Não, não sou. Não sou eu. Ai, droga. Cuidado, você não pode matar. Não pode matar, lembra? O que você fez? Não sei, ele desapareceu. Você viu, ele virou uma fumaça. Bom, tomara que a gente não tenha matado ele. Mas... Vamos, vamos. A gente tem que pegar logo esse bastão, cara. É, eu já tô aqui, Bianca. Toma cuidado, toma cuidado. Você não acha melhor a gente ficar de olho ou coisa parecida? Porque... Bom... Pode ter um monstro gigantesco aí dentro. Calma. É, tem mesmo. Que isso? Eu vou jogar isso fora. Gabriel! Onde você pegou isso? Sei lá, ó. Achei ali no baú. Tá, eu vou jogar isso fora, Bianca. Não, não, calma, não, calma, calma, calma. Isso aí. Não! Sei lá. O quê? Isso era o bastão, Gabriel. Ai, que droga. Então vamos pegar. Vai pegar rápido. Caraca, você é louco. Droga. Ah, Gabriel. Cadê esse treco agora? Eu não sei. Ah, não. A gente tem que achar ele. E que... Será que é aquilo ali que evaporou? Eu perdi ele de vista. Achei. Boa, boa, boa. Caraca, será que aquilo que evaporou era o que ele dizia às criaturas dele? Não sei. Porque se for aquilo, foi muito fácil. Isso foi mesmo. E ele disse que era forte. É, ele disse que era super forte, não sei o quê. Que a gente ia se machucar, mas pelo jeito... Será que a gente tem algum poder, Gabriel? Não sei. Eu tô tentando usar esse bastão aqui. Não sei como é que eu uso. Onde você tá? Tô aqui embaixo. Lá nas grades? Não. Eu estou... Atrás de você. Atrás de mim? Sim. Ah, sim, tá. Cuidado, cuidado, cuidado com isso. Isso tá brilhando. Isso pode machucar a gente, sério. Eu vou tentar acertar essa vaca. Não, não, não. Cuidado, cuidado. Atira. Cuidado. Ah! Você tá louco, Gabriel. Você vai machucar. Para, Gabriel. Você vai machucar. Não funciona. Que droga. Pode pegar pra você, vai. Gabriel. Aonde de novo? Droga. Aonde vai parar, Gabriel? Acho que eu joguei forte demais. Gabriel. O quê? A gente vai acabar perdendo isso. Desculpa. É porque eu não sei controlar a minha força. Tá. Encontra aí. Ah, deixa eu pensar, deixa eu pensar. A gente tem que... É, a gente tem que dar pra ele. A gente tem que dar pra ele. Mas... Gabriel, sabe o que eu tava pensando aqui? Hum? A gente deve ser muito forte, porque... Do jeito que ele falou e tudo mais, que era um treinamento, e a gente conseguiu tão fácil assim... A gente tá bem forte, você não acha? Talvez a gente seja realmente as pessoas certas. Depende. Por quê? Você achou? Ah, eu não sei. Achei. Boa. Ah, bom. Então, acho que a gente tá pronto pra ir pra Arcádia. Você acha? Sim. Tá bom. Ah... Então tá, Gabriel. Eu acho que eu descobri uma coisa. O quê? Esse... Esse bastão é diferente. Como assim diferente? Ele... Ele me teletransporta. Sério? Olha isso. Ó. Pera. Caraca. Por que que agora ele não funcionou? Olha isso, olha isso, olha isso. Caraca. Você viu? Vi. Meu Deus. Testa com você. Não, não, não. Testa. Não, não, não. Melhor eu não usar isso. Usa, vai, testa. Não, não, não. Eu tô com medo, eu não posso usar isso. Usa logo, Bianca. Eu posso me machucar. Não pode se machucar. Anda logo, usa. Um. Dois. Três. Ih, como você acha que ele não funciona, só funciona comigo. Será que é você que é... Que tem a habilidade do bastão? Não sei, me dá ele de novo. Deixa eu testar ele. Toma aí. Deixa eu ver. Toma cuidado, sério. Toma muito cuidado. Como é... Tá, deixa eu tentar aqui. Aqui. Ah. Ah. Caraca. É mesmo? Gabriel. O que? Você tem um poder diferente dos meus, então. Que louco. Eu posso me teletransportar. Ó. Caraca. Oi. Gabriel. Oi. Então, agora a gente tem que voltar e avisar que a gente conseguiu. A gente conseguiu a primeira etapa para poder ir para Arcádia. Vamos. Amo!